Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Já sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair Só que agora bebê eu tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama 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 Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair Só que agora bebê eu tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama Derrama Cerveja Não parei de seguir sem querer Eu só tô evitando sofrer Todoramente Cedo ou tarde você vai ceder O convite de alguém pra beber Vai tá carente O processo é natural A vida é assim Alguém depois de mim Sei que vou ficar mal Vou ter que engolir Mas não sou obrigado Mas não sou obrigado a assistir Não dá pra ver Solteiro namorando Eu prefiro nem saber Não dá pra ver Mas sei que minha vida Eu parei de seguir você Eu só tô evitando sofrer Todoramente Todoramente Não dá pra ver Não dá pra ver Solteiro namorando Eu prefiro nem saber Não dá pra ver Pra ser que minha vida Eu parei de seguir você Não dá pra ver Mas sei que minha vida Eu parei de seguir você Não dá pra ver Solteiro namorando Eu prefiro nem saber Não dá pra ver Mas sei que minha vida Eu parei de seguir você Ei, 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 ei Ei, ei, ei Através desse Venho a comunicar E quem eu chamava de amor Semana passada Eu venho a me largar Por intermédio de alguém Na noite de ontem Fui notificado Que ela tava com alguém Visivelmente apaixonados Eu venho a público Manifestar-me indignação Nota de repúdio Pra quem não dá valor Em um coração Uma semana É pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público Manifestar-me indignação Nota de repúdio Pra quem não dá valor Em um coração Uma semana É pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Através desse Venho a comunicar E quem eu chamava de amor Semana passada Eu venho a me largar Por intermédio de alguém Na noite de ontem Fui notificado Que ela tava com alguém Visivelmente apaixonados Eu venho a mim Eu venho a público Manifestar-me indignação Nota de repúdio Pra quem não dá valor Em um coração Uma semana É pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público Manifestar-me indignação Nota de repúdio Pra quem não dá valor Em um coração Uma semana Uma semana É pouco demais Para ter me trocado É pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Mais um coração Com você eu não passei de paz Nós dois não foi além do quase Era melhor eu me arrepender do que não arriscar Mas eu nunca vou saber porque não quis tentar O que me mata é o si, se você ainda estiver Se aqui, se nós dois ainda existisse O que me mata é o si, se você ainda estiver Se aqui, se nós dois ainda existisse Se tudo fosse diferente, nada dava igual Mas o si não altera o final Com você eu não passei de paz Nós dois não foi além do quase Era melhor eu me arrepender do que não arriscar Mas eu nunca vou saber porque não quis tentar O que me mata é o si, se você ainda estiver Se aqui, se nós dois ainda existisse O que me mata é o si, se você ainda estiver O que me mata é o si, se você ainda estiver Se aqui, se nós dois ainda existisse O que me mata é o si, se você ainda estiver Se aqui, se nós dois ainda existisse Se tudo fosse diferente, nada dava igual Mas o si não altera o final O que me mata é o si, se você ainda estiver Não é loucura da sua mente Não é loucura da sua mente, se sente O meu toque, mesmo não sendo presente Se quando fecha o sonho, estou aí na sua frente Coração não mente Eu tô no álcool que cê bebe Nas noites que se virem Eu sou a sua sede O ar que cê respira Amor Em todo lugar eu tô Eu tô No álcool que cê bebe Nas noites que se virem Eu sou a sua sede O ar que cê respira Amor Em todo lugar eu tô Em todo lugar eu tô Não é loucura da sua mente, se sente O meu toque, mesmo não sendo presente Se quando fecha o sonho, estou aí na sua frente Coração não mente Eu tô No álcool que cê bebe Nas noites que se virem Eu sou a sua sede O ar que cê respira Amor Em todo lugar eu tô Eu tô No álcool que cê bebe Nas noites que se virem Eu sou a sua sede O ar que cê respira Amor Em todo lugar eu tô Em todo lugar eu tô Em todo lugar eu tô Não é loucura da sua mente, se sente o meu toque mesmo não sendo presente Se quando fecha o sonho, estou aí na sua frente Se quando fecha o sonho, estou aí na sua frente Coração não mente Eu tô Eu tô No álcool que cê bebe Nas noites que se virem Eu sou a sua sede O ar que cê respira Amor Em todo lugar eu tô Eu tô No álcool que cê bebe Nas noites que se virem Eu sou a sua sede O ar que cê respira Amor Em todo lugar eu tô 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 Toda decidida E não depende de ninguém Ela é completa com a sua própria companhia Eu só fui indicando Cara legal Mas o seu beijo nela foi sensacional Tenho que assumir Que eu mudei mal E você cuidou do lado emocional Eu fiz errado então faz direito Amar ela dos pés aos defeitos E o coração dela que está em suas mãos Eu já deixei escarpar pelos dedos Sei que já teve troca de intimidade No corpo dela você fez a melhor viagem Na cama dela você parou e eu fui passagem Oh, saudade Fazer eu digitar pro atual essa mensagem Toda é lá de qualquer jeito É que ela é toda decidida E não depende de ninguém Ela é completa com a sua própria companhia Eu só fui indicando E um cara legal Mas o seu beijo nela foi sensacional Tenho que assumir Que eu mudei mal E você cuidou do lado emocional Eu fiz errado então faz direito Amar ela dos pés aos defeitos E o coração dela que está em suas mãos Eu já deixei escarpar pelos dedos Sei que já teve troca de intimidade No corpo dela você fez o corpo dela No corpo dela você fez a melhor viagem Na cama dela você parou e eu fui passagem Oh, saudade Eu fiz errado então faz direito Eu fiz errado então faz direito Amar ela dos pés aos defeitos E o coração dela que está em suas mãos Eu já deixei escarpar pelos dedos Sei que já teve troca de intimidade No corpo dela você fez a melhor viagem Na cama dela você parou e eu fui passagem Oh, saudade Fazer eu digitar pro atual essa mensagem Eu não me imaginava sem você Meu bem querer Amor pra sempre Só esses cabelos pretos me faz bem Quando não tem Fico doente Se você não existisse iria te vendar Na forma de manjo mais linda iria te amar Eu respiro você Só você não sabe o quanto eu te quero bem Vou te fazer a minha vítima, minha refém Você está sempre presente na memória Quero eternizar você na minha história Se você não existisse iria te vendar Na forma de um anjo mais linda iria te amar Eu respiro você Eu respiro você Só você não sabe o quanto eu te quero bem Vou te fazer a minha vítima, minha refém Você está sempre presente na memória Quero eternizar você na minha história Bancou a louca Depois que a gente terminou Saiu pra rua Fazendo um rodízio de boca Sem pensar nas consequências Agora quer botar a mão na consciência Agora quer botar a mão na consciência E tentar voltar Mas deixa eu te falar Adulto quando briga Tira um tempo pra pensar Um infantil faz tudo Tudo pra parecer Igual você Eu tenho um recadinho aqui Eu tenho um recadinho aqui que vai doer E vai E vai E vai Chorar Ninguém matou pra cara Vingadora E vai E vai Chorar O dia até terminado de boa E vai E vai Chorar Ninguém matou pra cara Vingadora E vai E vai E vai Chorar O dia até terminado de boa Você agiu Foi na maldade Quem pisa no amor Tropeça E cai na Saudade Foi só uma noite e nada mais Era pra ser só uma transa mais Era pra ser só uma transa mais Mas não foi assim como eu pensei De repente o vinho clima bom O toque de carinho aquele som Se perceber aos poucos me entreguei Foi um lance de desejo antigo Foi um lance de desejo antigo Não sei o que aconteceu comigo Eu nunca transei ninguém assim Só que eu dormi depois do amor E quando amanhã me acordou Estava sem ela e sem Estava sem ela e sem O que a gente faz quando a paixão vem de repente Feito raio Como a paz invade o coração da gente Assim da noite pro dia Um sentimento por alguém O que a gente faz quando a noite foi gostosa O que a gente faz quando a noite foi gostosa Você fez acontecer com uma mulher maravilhosa Mas acorda no silêncio de um quarto sem ninguém É Vira inferno que era seu Tô no quarto de motel Sem nome, sem endereço É Quem mandou me dar assim Isso é bem feito pra mim Banda outra que eu mereço Banda outra que eu mereço Banda outra que eu mereço Ontem te encontrei Você estava tão bonita Demais Parecia até que nada aconteceu O jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de contar Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Eu sei que você ainda está afim E diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Eu tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Eu tô fazendo falta Tô fazendo falta Eu tô fazendo falta Falta pra você Namorando no novo endereço Fez amigos no seu novo emprego Nem lembra mais de nós Eu aqui nessa cidadezinha Levanto aquela mesma vidinha Que você não aguentava mais Foi buscar um futuro melhor Deixo meu coração na pior Se não achar nada bom por aí Lembra de mim que eu tô aqui Tô torcendo pra você ficar bem E tudo de bom na tua vida Mas se derrui, sinaliza Tô torcendo pra você Ficar bem Mas qualquer coisa me avisa Se derrui, melhor ainda Tô torcendo pra você Ficar bem Bem perto da minha vida Se queres saber Sou vivo por existir você Pare de esconder Somos corpo e alma Pode crer Que o amor é imperfeito Quando sim existe vida Que você nasceu pra mim Minha estrela preferida Você é e sempre será O grande amor da minha vida Dizer que se someu o amor Não vai rolar Na vida às vezes A gente tem que mostrar Do mundo eu te achei Você me escolheu Não jogue fora seu destino Se seu amor Dizer que se someu o amor Não vai rolar Na vida às vezes A gente tem que mostrar Do mundo eu te achei Você me escolheu Não jogue fora seu destino Se seu amor sou eu Não jogue fora seu destino Se seu amor Sou eu Até ontem eu era a cara Metade de uma metade Que mandou mensagem Que se encontrou por inteira Ficando sozinha Até ontem eu era Um cara covarde Que hoje mudou Mas agora é tarde Porque sua metade Está bem melhor sozinha Lágrimas não apagam Os erros Vão-se as alianças E ficam os dedos Ah, se eu pudesse Despular as cercas Que eu pulei Ah, se eu pudesse Abaixar a voz Que eu gritei Ah, se eu pudesse Derreter o gelo Que eu te dei Até ontem Hoje eu não seria Ex A mulher Respeito, embaixador Que eu te dei